Bem-vindos ao meu canal de vídeos, esse equipamento Ele é do Peraí Diego da Silva Lá de Santa Catarina, eu chego a conclusão Quando eu vejo um negócio desse aqui Preso dessa forma, eu chego a conclusão Que isso aqui não é pra fiscalização nada Eles pedem ou a declaração de conteúdo Utilize sempre declaração de conteúdo Ou a nota fiscal Sabe, não entra na minha cabeça isso Eles pedem pra você enviar o produto com nota fiscal Mas se o produto for extraviado, se ele for roubado Quem roubar tá levando o seu produto com a sua nota fiscal Aí como é que você vai provar Se algum dia você conseguir recuperar Que o produto é seu, se a pessoa tem a nota Não tem lógica Aí eles colam o negócio aqui de um jeito Que pra você abrir tem quase que destruir o papel É muito difícil de acreditar Que isso aqui funciona Come on Come on Baby Come on Yeah Come on Come on Esse equipamento É o tipo de cápsula que ele utiliza É uma cápsula de eletrito Que embora seja baratinha Dá a qualidade perfeita no áudio O pessoal sempre se irrita muito com a filtragem desse equipamento Tá ligado na antena externa E é realmente uma situação que cansa muita gente Vamos aos testes aqui no equipamento Não tem como fazer o teste de recepção Utilizando o gerador de RF do monitor de serviço Uma vez que a recepção desse equipamento Ela tá com defeito Então esse teste a gente vai passar direto E vai continuar com os testes de potência e espúrios Uma coisa você pode ter certeza A recepção desse rádio Você não vai reconhecer quando você pegar de volta Fazer um teste de potência com o equipamento Primeiro no modo amplitude modulada 6 watts Alô, teste 121212 6 watts de potência e amplitude modulada Vou baixar a potência agora 1.82 watts Abrindo a potência Fechando a potência Agora no modo LSB Olá Potência fechada Olá 1.62 watts com a potência fechada Olá 13 watts com a potência aberta em áudio Vamos gerar um sinal aqui para dar uma olhada 17 watts em LSB Agora USB 17 watts também A gente vê que não é um padrão No rádio que eu fiz ontem O mesmo rádio Ele vinha com 25 watts de fábrica Nesse rádio aqui 17 watts A gente vê que cada rádio é um rendimento completamente distinto Agora espúrios Eu vou ver se o rádio está desbloqueado Espera aí Está desbloqueado Então vamos lá Banda A 25 615 Show de bola Banda B 26 Eu estou no dígito 27 Vamos pôr no 20 aqui 26 305 Sem espúrios Banda C Está no dígito 17 Vou colocar no 20 26 755 Perfeito Banda D Vou colocar no dígito 20 Vou acertar aqui a frequência 27205 Sem espúrios Banda E 27415 Eu estou no dígito 1 Deixa eu colocar no 20 aqui Para poder manter o padrão Beleza 27 655 Show de bola Banda F Vou acertar aqui a frequência 28105 Perfeito Banda G Vou acertar aqui o canal 28555 Seis fúrios Banda H Vou acertar aqui o canal 29005 Banda I Vou acertar aqui o canal 29455 Banda J Vou acertar aqui o dígito 20 29905 Perfeito O rádio não tem espúrios não Uma sacada aqui no consumo do equipamento Primeiro no modo SSB 9A Pouca potência para 9A É muita coisa Agora Amplitude modulada Alô 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 Está retrocedendo um pouquinho E o consumo é muito alto Quase 6A Quase 6A Quase 6A Para 6W É um consumo muito alto Para pouquinha potência Preparando o arrefecimento do equipamento Nesse caso não vai ter automatização Agora esperar secar o verniz Esse equipamento estava com um problema muito sério na transmissão Muito ruído gerado justamente pela chave do PTT Foi efetuada aqui uma manutenção corretiva E com certeza aquele ruído vai acabar Uma outra reclamação do cliente É que o pessoal não conseguia escutar ele direito A uma distância de mais ou menos 800 metros Mas o equipamento além de potência baixa Estava descalibrado Então Calibrou Já melhora 200% Deixou a potência dele realmente otimizada Aí você vai ver o que é de escutar longe Vamos conferir como que ficou Vamos ver como é que está a potência do equipamento No modo SSB Alô Alô Testando Alô Teste Alô Alô 27 watts Show de bola Com muito, muito, muito potente Vamos ver com a potência fechada Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Com a potência fechada No modo SSB 39 watts Você pode levar em consideração fazer DX com a potência fechada Na flagrada Na flagrada Agora na potência Aqui no modo amplitude modulada Vamos ver aqui Potência aberta 15 watts É a portadora Alô Alô Testando 54 watts Alô Alô Teste 1, 2 1, 2 1, 2 54 watts Filé demais da conta Com a modulação muito forte Para você que me disse Que esse rádio não estava chegando a 800 metros Eu tenho certeza que a diferença agora vai ser realmente brutal Tenho certeza que você vai gostar Detalhe da alimentação é o seguinte Vamos ver aqui O consumo desse rádio Estava 6 watts por 6 amperes Agora Espera aí Deixa eu ver pela lente aqui da câmera Pouco mais de 4 amperes Com picos de 6 E a gente tem mais de 50 watts 54 watts Alô Alô Testando Alô Testando Olá 54 watts Com pico de 6.3 amperes Eu colocaria ali uns 7 amperes de pico Mas você viu Agora não é mais 6 watts É 54 Vamos ver aqui no modo SSB Virar um sinal aqui 13 amperes de consumo De consumo mesmo Alô Alô Teste Olá Frequência Olá Com 17 amperes de pico Ou seja Uma fonte de no mínimo 20 amperes Para tocar esse rádio Sem folga Tá Sem folga Então é melhor colocar uma fonte aí de qualidade Vamos ver como é que está o áudio do equipamento Alô 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 Teste Alô Aqui é Brau Galvanômetro Ô cara Com certeza Vão te escutar Uma distância muito maior do que essa que reclamaram com você Você pode ficar sossegado em relação a isso E é isso aí Recepção Áudio Potência Tudo isso já foi resolvido A transmissão do rádio não tinha espúrios A gente fez um serviço direto no tanque final dele Então vamos verificar novamente Se está íntegro Vou começar aqui na frequência Banda A 25,615 Vou conectar isso aqui direito 25,615 Vamos verificar então Perfeito Banda B 26,305 Perfeito Banda C 26,755 Perfeito Banda D Vou botar um canal aqui 27,205 Banda E 27,655 Banda F 28,105 Banda G 28,555 Banda H 29,005 Banda I 29,455 E Banda J 29,905 Rádio sem espúrios Da mesma forma que chegou aqui A primeira coisa que eu corrigi nesse rádio foi a recepção Eu já mostrei isso logo no início Mas eu vou te mostrar de novo aqui pra gente poder fechar Modo Am Vou gerar RF Perfeito Já vou chavear aqui pro modo SSB Você nota que tá tudo perfeitinho Percebe que a placa invernizada Evita que problemas possam vir a ocorrer Por causa de umidade e por causa de poeira Aqui você vê o acabamento dos coolers Fixados aqui no dissipador de calor Que facilita a troca de calor dos transistores aqui Na etapa final, na etapa de potência Meu querido, seu equipamento tá 100% pronto Eu tenho certeza que esse equipamento vai satisfazer as suas expectativas Tenha absoluta convicção que você vai ficar muito satisfeito com o resultado Eu tenho certeza também que ele vai me representar aonde ele estiver Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e principalmente pela confiança Pra você que me acompanha Pra você que chegou agora Pra você que tá afim de fazer uma modificação no seu rádio Ou algum tipo de reparo O WhatsApp vai aparecer aqui no finalzinho E você, por gentileza, entra em contato E pode ficar tranquilo Eu sempre respondo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Calling CQ Calling CQ Come in, please Come in, please Transcrição e Legendas Pedro Negri